12ª promessa do Sagrado Coração de Jesus Eu darei a todas as pessoas que comungarem durante as nove primeiras sextas-feiras de cada mês a graça da perseverança e da vida eterna Esta promessa do Sagrado Coração de Jesus está intimamente ligada à Eucaristia Nós sabemos que a Eucaristia é preciosa para a salvação do mundo para a nossa salvação Mas esta promessa nos dá a segurança de que toda a primeira sexta-feira do mês vai me ajudar a aproximar-me do coração sagrado de Jesus E esta graça alcançada é prometida pelo próprio Cristo Ele nos dá esta segurança de sermos recebidos na morada eterna através da perseverança Eu convido você, minha irmã, meu irmão a fazer este exercício espiritual Às sextas-feiras é dia do Sagrado Coração É dia de louvar e bendizer a Deus e também comungar Então você que pode comungar, vá na Eucaristia Você que por algum motivo ou outro não está comungando Faça a sua comunhão através da palavra Participe você também E receba as graças que nosso Senhor nos dá constantemente através da sabedoria contida dentro do seu coração Música Música Música